Música Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Veredas más eu palminei, hoje volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Meu tempo enquanto desperdicei, volto agora ao lar. O pai de amor eu me afastei, hoje volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Cansado estou, aflito andei, volto agora ao lar. Sem esperança eu me encontrei, hoje volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor. Em ti, Senhor, me abrigarei, volto ao lar. Em ti, Senhor, me abrigarei, volto agora ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre os braços teus de amor, volto ao lar, Senhor.